Agradecer a vocês a todos por estarem aqui e dizer que eu estou representando também gente de vários outros estados, através das comunidades na internet, que queriam estar aqui, mas por motivo de força maior não poderam ir. Primeira coisa, tudo isso que está acontecendo tem um motivo maior, e esse motivo maior é baseado na diplomacia. O que é isso que eu quero dizer? Que a diplomacia no mundo não pode beneficiar só um grupo específico, que nem os Estados Unidos. Eles utilizam a diplomacia deles para beneficiar só o país deles. Nenhuma vida é maior que nenhum jogo político de poder. Então é por isso que estamos aqui, para votar por uma diplomacia justa e que nenhum posto é subjulgado. Que todos tenham o mesmo direito de ir e vir, todo o direito de buscar liberdade, felicidade e ter dignidade para viver. Então é isso que eu queria dizer. E vamos lutar, vamos continuar com essa luta, porque como diz o Che Guevara, pode cair uma rosa, duas ou três, mas nunca consegui não perder a nada. Libertem o Assange, libertem o Assange. Libertem o Assange, libertem o Assange. Libertem o Assange. Libertem o Assange.